Fiz que morreu! Fiz que morreu! Veja-me, abre a porta! Não, 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 mamãe! Aurem, você tá aí dentro também! Léo, eu não acredito que o papai tá assim! Você viu só? Ele tá trocando a gente pelo Léo! Temos que fazer um plano! Vamos pro quarto, Léo! Vamos fazer um plano maléfico! Maléfico, Léo! A gente precisa tomar providências! Providências, e o que é que vamos fazer? Olha só! Eu sei! Eu vou pegar e vou pegar! Vou fazer assim! Na cabeça do Léo! Não, tá ficando doido! Então eu vou pegar e vou assustar ele assim! Esse ambício não assusta ninguém! Parece que você é doido! Estranho, né? Estranho, mas olha só! Você não tem nariz! Eu achei meu nariz! Você acabou com todos os meus planos! Eu não sabia que eu não tinha nariz! Buá! 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 Estranho, né? Aham! Olha só! A gente precisa de um plano muito, muito, muito! A gente podia fingir que a gente tá chorando e que a gente te machucou as pernas e fazer assim! Mamãe! Buá! Precisamos de atenção! Será que ela vai dar atenção pra gente? Eu acho que ela vai levar a gente no médico que a gente vai ter uma exceção! Não, não, não! Aquela exceção de cavalo que tem... Ai, que horror! Aquilo dói! Eu tive uma ideia! Ah, o quê? Já que eu tenho a voz parecida com a do papai, eu posso ligar pra vovó, falar pra ela vir buscar o Ian! Hum! E daí o Ian vai embora, a gente fica aqui, mamãe e papai, dá atenção pra gente de novo! Mamãe e papai estão a virar os nossos! Blau, blau, blau! Tá, vamos de cá! Vamos de cá! Vamos de cá, vai! Qualquer coisa você finge que é mamãe! Prepara a voz! Prepara a voz! Pronto! Qualquer coisa você finge que é mamãe! Tá bom, vai! Vem de mais perto! Tá, tá chamando, tá chamando! Alô? Oi, Vavá! Ah, quem? Tá falando? Oi, mãe! Mãe? É o Steve! Steve? O que que tá acontecendo? Você tá sendo enforcado? Ainda não, mãe! Ué, por que que você tá com a voz assim? Não, mãe! Aqui não! Você conhece o Ian? Sabe o Ian? Eu preciso que a senhora venha buscar ele! Sim, filho! Mas a gente conversou já e você falou que tava tudo bem! Não, não, pô! Ficar aí e acontecer alguma coisa? A senhora quer o Ian? Ele tá sequenciando... Ele tá aqui! Peraí! Você tá com a voz muito estranha! Deixa eu te ver você mesmo! Por que que esse número é outro número? Você trocou de celular? Claro que eu sou, mãe! É vó! Mãe, mãe! Você... Eu sou a Bela! É a Bela! A Bela? A Bela não tem a voz assim, não! Tem sim! Eu tô gripada! Viu, mãe! Peraí! Quem que tá falando? Você não é meu filho não, hein? Você tá se passando por outra pessoa! Não, 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 não! Ah, já sei! Deve ser aqueles caras da cadeia que ficam ligando e passando o trote, né? Não, não, não! Pela amor de Deus! Eu não quero nem saber! Vou dar o teu número pra delegacia! Não, não, não! Pela amor de Deus! Vovó, 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 vovó! Não, não, vovó! É mãe, mãe, mãe! Vovó? Peraí! Benjamin é você? Ih, Lau! Ih, a cola fala com ela! Oi, Vová! Benjamin! Ai, meu Deus, Benjamin! Que susto que você me deu! É que eu queria brincar com a senhora! Ah! E onde que você viu esse tipo de brincadeira? Peraí, isso daí não se faz, viu? É com a Laurinha! A Laurinha que me enxergou! Ih, não fui eu! Não, 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 vovó! Não fui eu! Foi a Lau, sim, vovó! Ah, sei muito bem! Olha só! O pai de vocês sabe que vocês ligaram pra mim? É, tia, tia! Não, 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 vovó! É nosso segredo! É saudade, né, Lau? A gente tava com saudade da vovó! É, vovó! A gente tá com tanta saudade! Por que você não vem buscar a gente? É mesmo, vovó! Ou vem buscar o Ian! Daí a gente se vê! Isso! Ah, filha! Ah, então! É porque... É... Eu só vou buscar o Ian amanhã! Hum... Hum... Tá, vovó! Mas não pode ser hoje, não? É, não pode mudar, adiantar! Eu fiquei sabendo que ele tá com muita saudade! Isso! E ele tá fedendo cocô! Ué, mas o... O Steve não deu banho neles ainda? É, não! O papai tá dando banho nele ainda, vovó! Ah, tá! Então tá bom! É... Então até amanhã, crianças! Não, vovó! Peraí, vovó! Ela desligou na nossa casa! Desligou! Que absurdo! Quê? Ei, pensa-me! Vai quebrar o celular! Temos que pensar em outra coisa, Lau! Isso não deu certo! Isso não deu certo! O quê? O que podemos fazer? Eu acho que eu... Você tem as canetinhas ainda? Eu tenho, mas pra quê? Pra quê? Pega, pega lá! Pega lá! Ai, meu Deus! Pensa-me! O que você tá plantando? Eu vou fazer uma coisa na sua cara! Quê? Da canetinha! Você não vai desenhar aquelas coisas feias na minha cara? Não! Não vou desenhar coisas feias! Vem aqui, vem aqui! Pera! Olha só! Deixa daqui! Daqui, daqui, daqui! Ele é azul, mas ele é vermelho! É azul? Como assim? Mas é azul, mas é vermelho? É porque é coisa de criança de básico! Agora vem aqui lá! Não! Pensa-me! O que você vai fazer? Vem! Pronto, pronto, pronto! O que você fez? Pronto-me! Tua vez de fazer em mim daí! O que você fez? Olha aqui no vidro! Olha no vidro! Ai, misericórdia! Você está com... Tcharam! Catapora! Eu estou com sangue saindo pela cara! Espinha! Espinha! Eu estou adolescente! Calma, calma! É catapora! A gente vai pedir para mamãe e papai que a gente está com catapora! Eles vão achar que é contagioso e o William vai embora! Você é um gênio! Agora é minha vez! Por isso que é meu irmão seu lindo! Vamos fazer na tua cara! Ai, ai! Não com força! Ai, não! Está doendo minha cara! Obrigado! Deixa eu ver como que eu fiquei! Não! Viu só? Você agora está com catapora! Parece que estou na puberdade! Aham! E parece que você não tem namoradinha! Você vai morrer solteira! Não! Não, não, não! Eu já tenho várias namoradas! Agora está na vez da gente começar a gritar para a mamãe! A gente tem que ficar... Ai, que estou me sentindo mal! Tá! Você fica atrás de mim, tá? Tá bom, vai! Fica atrás de mim! Anda devagar, vai parecer que você está doente! Fica atrás de mim! Anda assim! Mamãe! Mamãe! Tem manchinha vermelha na minha cara! Tem o quê? Manchinha vermelha na minha cara, mamãe! Onde que vocês estão? Estamos descendo a escada, mamãe! O que é essa pintura? Essas manchinhas na minha cara, mamãe! Onde é que vocês estão, gente? Por favor, mamãe! Meu Deus do céu! O que é isso, Benjamin Lauren? Mamãe, a manchinha... O que é isso, mamãe? Está coxando! Está coxando! Está coxando! Está coxando, mamãe! Espera aí, crianças! Fiquem um pouco longe! Meu Deus do céu! Como que isso aconteceu? Vocês estavam bem até agora? Me dá um abraço, mamãe! Não, filho! Espera aí! A mamãe precisa ligar para o médico! Jesus! Eu vou ter que falar para o seu pai levar o Ian embora para casa! Porque isso pode ser contagioso para ele! Mamãe, leva ele! Porque pode ser contagioso! Se ele pegar, ele vai morrer! Quê? Nelão! Benjamin vai morrer! Não! É perigoso morrer o Ian! É só o Ian, mamãe! Isso é perigoso! Eu ia pegar catapola e morrer, mamãe! Eu vi a janela! Olha só! Não vai morrer! Ninguém vai morrer de catapora aqui, não! Espera aí! Fica aí! Espera aí! Deixa eu falar com o teu pai! Não! Espera aí! Benjamin! Eu nunca peguei isso! Eu posso pegar mesmo sendo grande! Não! Benjamin! Pode passar! Vai lá para a sacada! Com a sua irmã! Vai lá para a sacada com a sua irmã! Pode passar! Ai meu Deus! Volta aqui mamãe! Volta aqui mamãe! Volta aqui mamãe! Seve! Volta aqui mamãe! Ela caiu! Ela caiu! Deu certo! Agora o Ian vai embora e a gente vai ficar com nossos papais só para a gente! Agora sim! Abença-me! Mas ela não pode ver a gente pulando de alegria! Abença-me! Mas esse negócio coce de verdade! Será que a gente está com catapola de verdade? Não! Claro que não! É só canetinha! Está coçando um pouquinho, mas eu acho que é normal! Está coçando! Mas o meu rosto vai ficar vermelho! Eu vou ficar doente de verdade! Isso é para parecer mais real! Não, não, não! Bézio! Bézio me está coçando! Ai Léo! Está coçando mesmo! Está brincando! Será que a canetinha estava vencida? Eu não vi! Ai meu Deus! A minha cala está coçando! Vamos lá em cima lavar porque está coçando demais! Vamos lá lavar! Mamãe não pode ver! Está com vermelho então! Sobe! Não pode ver nada! Eu estou caindo! Dá para não cair igual a mamãe e machucar! Vamos! Devagar! Qual o banheiro que a gente vai lá? Corre! Vamos no grande para a gente lavar nessa coisa! O grande do papai está lá! Ai meu Deus! E aqui nesse banheiro aqui! Vamos nesse! Vem! Não tem ninguém! A gente lava aqui! Vamos lavar! Vem! Entra aí! Pronto Ian! Está prontinho! Sequinho! Agora você pode brincar aqui! Daqui a pouco acho que você vai ter que ir para casa! Fechinha! 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 Tá! Então Bela! Tchau! 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 Cadê a canetinha? Vê se ela está aqui! Deixa eu procurar... Não tem? Ué! Cadê? Cadê a canetinha? Sei que a gola colocou debaixo da cam... Meu Deus do céu! Onde foi parar essa canetinha? A porta do banheiro de Keniseen! Meu Deus do céu! Tchau! Com calma, com calma, deixa eu ver se não vai passar ninguém. Ai, eu não posso gritar, eu não posso nem chamar, Lau. Meu Deus do céu. Ah, mamãe, mamãe, mamãe. Pra onde ela vai? Ela vai. Meu Deus do céu. Ela foi pro quarto, ela foi pro quarto. Lau, 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 Lau. O que? Não tá a canetinha lá. Como assim não tá? Não tá, sumiu. Você procurou direito? Procurei em todos os lugares, debaixo da cama, debaixo de tudo. Ai, como que sumiu a canetinha? Laurinho. Ah, mamãe, tô aqui. Ah, mamãe, tô aqui. Isso tem um maluco. Ai, meu Deus. Vídeo que morreu, Vídeo que morreu. Veja-me, abre a porta. Não, 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 mamãe. Lauren, você tá aí dentro também? Mamãe, estamos... Abre a porta agora. Eu vou abrir essa porta agora. Estamos passando. Eu vou abrir... O que? Que isso? Cadê a catapora da cara de vocês? Tá, mamãe. Mamãe, a gente pode explicar. Eu posso explicar, mamãe.